Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje para a nossa alegria Falando com Heloísa Pires E o nosso assunto É Mulheres do Evangelho Heloísa Como a mulher Era considerada nos tempos De Jesus Era entre os gregos Um pouquinho mais livre Entre os romanos um pouco mais Mas caia na libertinagem Tantas vezes Entre os judeus o historiador Joséfo dizia A mulher não pode resolver nada Ela não tem capacidade Para amar E Platão dizia Graças a Deus não sou escrava E nem mulher Era uma situação Muito difícil Que Madalena ficou assustada Elas tinham que se cobrir Porque senão despertavam luxúria Eram acusadas Porque o homem perdeu o paraíso Por causa da mulher Isso até nós Na igreja católica Até nós A maçã Um fruto tão poderoso Até hoje Ela leva Esse estigma E a serpente Também era feminina Provavelmente Com certeza E fomos expulsos do paraíso Por causa de uma mulher E a Vé falou Que iam trabalhar Com o suor do rosto Já castigando o trabalho E ainda se A mulher judia Tivesse um filho homem O tempo de purificação Era pequeno Mas se ela tivesse Uma filha mulher Tinha que passar A purificação Bem maior tempo Porque a mulher Provavelmente Causava impureza E castigo Castigo A mulher Era castigo Ai meu Deus A mulher levou Esse estigma Levou Muito tempo E até hoje É por isso Que ela se vinga Do homem Hoje Hoje o homem Vai um cortado Com a mulher Exatamente Às vezes Eu brinco Digo assim Isso tinha que parar Já Agora Há muita mulher Que não perdoa Esse estigma Que ela trouxe Ela sofreu muito No tempo E qual é o papel Da mulher Na divulgação Da mensagem De Jesus Porque o seguiu Na época Então A mulher Trazia esse preconceito Mas ela seguiu Jesus Por quê? Porque Jesus É maravilhoso Porque Jesus Foi o primeiro Feminista Declarado Em toda a história Porque era um homem Que emanava luzes E compreendia as mulheres E falava com a mulher judia Da mesma forma Como falava com o homem judeu Ele enxergava a essência Seres humanos em crescimento Mas para ele não importava Se era homem ou mulher Que espírito maravilhoso Mas os apóstolos Não pensavam assim Nossa Os apóstolos Eram bem Ligados ao corpo masculino Eles achavam Que homem era especial As mulheres Tiveram Um cortado Tiveram Madalena Tinha que ficar Meio de longe De longe Maria Sua mãe Ficou sendo conhecida Na história Do cristianismo Muito mais Com alguém Doce Submissa Sem atitude Por quê? Eu acho Que era o desejo A idealização Da mulher judia E nós Na igreja católica Que pusemos A nossa mãozinha E hoje Faremos a mesma coisa No espiritismo Porque eu lembro Que houve época Em que as reuniões De diretores Presidentes Eram só homens Agora mudou E houve uma idealização E uma imposição A mulher tem que ser assim Maria Submissa Era uma mulher De atitude Ela foi procurar O filho perdido No templo Ela o acompanhou Na hora mais difícil Na hora da crucificação Depois Diz Ernesto Renan Ela continuou Trabalhar Ajudando a pobreza Quisemos Apagá-la Para que a ideia De que a mulher Devia ser Neutra Apagada Agir apenas Nos bastidores Seria o ideal Quando não é Jesus Jesus respeitava As mulheres Sem idolatrá-las Ele também As tratava Como verdadeiras Discípulas Isso naturalmente Será que trazia Essa divergência Esses ciúmes Até com os apóstolos Eu creio Que sim Porque era difícil Até Paulo Que adorava as mulheres Falou Que se calem na igreja Qualquer dúvida Pergunta Mas as mulheres Sempre falamos E continuamos Por isso que ficamos Inteligentes Desenvolvemos A parte da fala Que desenvolvemos Agora Jesus Foi pedir água A uma mulher Samaritana E ela ficou boba Porque ela era Considerada inferior Como mulher E como samaritana E ainda prometeu Que ele lhe daria Uma água Que mataria A sede Água da verdade Água da vida Apareceu primeiro A Madalena Como se dissesse A seus discípulos Olha Vocês são homens Mas a mulher É tão valiosa Quanto vocês Já pensou na época O que eles ficaram assustados Eles devem ter ficado E por que não eu Por que não Olha nós aqui Por que não eu homem E só as mulheres Não fugiram Na hora da crucificação A mulher até hoje Mostra muita coragem Coragem Jesus dá vários exemplos De respeito a mulher Como espíritos livres Inteligentes Um bom episódio É o da casa de Marta O que era ficar Com a melhor parte Ai É lindo esse episódio Hoje Mas naquela época Então nos encanta Marta e Maria As irmãs de Lázaro Aquele que Jesus Acordou Ressuscitou Marta fazia O trabalho doméstico Não parava Maria sentou Encantada Aos pés de Jesus E ficou ouvindo Marta foi reclamar Olha Jesus Ela não está trabalhando E ele responde Está Ela escolheu a melhor parte A que não lhe será tirada Será que é isso Que a mulher do século XXI sabe? Que ela não tem que ficar no canto Mas ela tem que participar Isso Atuando Não se perdendo Nos descaminhos vários De lutar só por um corpo bonito Pode até lutar por isso Mas é uma pessoa útil Mas não é a melhor parte Não, não A melhor parte É compreender a vida A melhor parte É encaminhar auxílios A melhor parte É exemplificar O amor ao trabalho Claro A compreensão do trabalho voluntário O amor à espiritualização Dela própria e da família A relação com sua mãe Era um sentimento mais livre Reconhecendo toda a humanidade Como sua família No episódio em que ela foi procurá-la Procurá-lo Ele traz muita contravérsia Jesus ignorou a mãe Claro que não Inclusive ele diz apenas Quem é minha mãe Quem são meus irmãos Como ele aproveitava cada segundo Para ensinar Ou seja Não basta ser minha mãe e meu irmão Todos podem se tornar minha mãe e meu irmão Através das várias encarnações E porque somos todos filhos de um mesmo Deus Ele mostrou respeito à mãe dolorido Machucado na hora da crucificação João toma conta de Maria Isso foi demonstração de um amor filial maravilhoso Que Ernesto Renan reconhece no seu livro sobre Jesus Jesus amava Maria No evangelho tem a história de uma mulher Muito bonito também o episódio A Joana de Cusa Jesus recomendou a Joana de Cusa Que fosse fiel ao marido A sua vida em família Porque ela era uma sofredora Você pode nos explicar Qual foi no caso Este conselho que Jesus dá A Joana de Cusa Mas não é por acaso Que encontramos um cônjuge Que assumimos compromisso Até a raposa de Sanchez O Perri diz Somos responsáveis pelos que conquistamos Então um casamento não pode se desfazer Por qualquer tolice Ainda que existam algumas dificuldades Deve haver um trabalho para que elas sejam vencidas Isso vale muito para o dia de hoje Pois é Ele fala Volta ao teu marido Joana Seja fiel Ou seja Você assumiu um compromisso com esse menino Com esse moço Com esse homem E você se quiser caminhar Tem que cumprir esse compromisso Senão vai ter que voltar Com uma outra espécie de compromisso Agora o evangelho diz Não separeis o que Deus juntou Mas existem coisas que já estão separadas É claro que se é um homem que bate Um homem que ameaça Como diz Emmanuel em vida e sexo Ameaça física ou psíquica Há que repensar Convide-o a fazer um tratamento E em último caso Quando não dá certo Que sejam amigos Continuem amigos Civilizados irmãos Mas eu tenho a impressão Que o marido de Joana Ela se preocupava mais Porque ele não queria Que ela fosse cristã E talvez atrapalhasse um pouco Agora precisava ver Se ela queria ficar o dia inteiro Ouvindo Jesus E atrás de Jesus Esquecendo às vezes Olar como hoje Mulheres maravilhosas fazem Às vezes até Jesus mostrou a ela Não pela religião O que ela sentia por Jesus Pelo cristianismo Não era o momento Ela tinha outro compromisso É claro Compromisso primeiro Ou reencarnar A família Que não pode ser abandonada Então Jesus Então Jesus Com aquela capacidade De raciocínio E lucidez Falou Joana Continua com o teu marido Ser fiel E ela do lado de lá Deve ter agradecido Muito Para Jesus Mas sua opinião A condição das mulheres No tempo de Jesus Era muito diferente Da de hoje Nossa senhora Como era diferente As mulheres Primeiro elas tinham Que ter filho De qualquer maneira Eu lembro da tristeza Da mãe de João Batista Isabel Que a Peixotinho Escreve um livro lindo Sobre mulheres E ela diz Quando ela estava Cansada Desanimada Quando se julgava Desonrada Porque ela não podia Ter filho Desonrada Deus lhe enviou O filho Ela renasceu Sara também Quer dizer Era uma posição Era obrigada A ter filho De preferência Filho homem Obedecia o marido Tudo era do marido Ela não tinha nada E a ciência Estava tão atrasada Que muitas vezes Não ter filhos Não era culpa da mulher É lógico Mas ela era penalizada Era penalizada Nossa Houve uma mudança Que não é em todos os lugares Em alguns lugares Ainda é A burca O castigo Um homem Com várias mulheres Mas felizmente Na maioria dos países A mulher está assumindo O seu lugar Que não é se igualar Nos defeitos Do homem Não Porque todos Temos defeitos E qualidades Que é se igualar Conservando as qualidades Da mulher Nas qualidades Do homem Do homem Um ser mais completo Sem dúvida Porque a mensagem De Jesus Encantava tanto As mulheres Elas eram mais espiritualizadas Ou mais sofridas Pelo preconceito Eu acho que É o ponto chave Você falou Elas eram mais sofridas Muito sofridas Às vezes Tinham que Ficar diante de Atitudes inadequadas Inadequadas Do marido Em há dois mil anos A Lívia A grande Lívia Emmanuel Nos conta Que ela ficou Abandonada Dentro de casa Porque o marido Que era bom Que era honesto Aceitou uma calúnia E ela não fez nada O que que ela fez Ela agarrou Alegoricamente Falando a doutrina A Jesus E aguentou Todo aquele sofrimento De não poder Educar a filha Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos Com Vida Além da Vida Hoje falando com Heloísa Pires Muitas eram tidas Como loucas E despertavam ainda mais A iria dos seus maridos Isso era mediunidade Ou era uma visão Mais ampla O discernimento Como diz Paulo O dom do discernimento Que Jesus trazia Mensagem libertadora E os homens Não viam Não viam E as mulheres Como você diz Que viam Deviam entrar Num sofrimento profundo Algumas Provavelmente Até enlouqueciam Porque se o marido Cismasse Podia prendê-las Mas essa visão Da mulher da época Seria mediunidade Já Não Trabalhada ainda Não esclarecida É Porque na história De Paulo Aparece a profetisa Que andava pelas ruas Recebendo espírito E Paulo A liberta E quantas Na idade média Eles não matavam As mulheres Médios Como bruxas Como bruxas Elas vinham Através do tempo É mesmo Que judiação Jesus enalteceu A atitude Da fé Na mulher Hemorrágica Que apenas O tocou Em suas vestes Nós vemos Como ele sentia Esse sentimento Mais profundo De fé Que espírito lindo E que mulher De atitude Ela estava Com hemorragia Há mais de nove anos E pensou Olha a força Do pensamento Se eu tocar Nele Ele nem estava olhando Ele estava Preocupado Em ver a menina Que estava dormindo A filha De Jairo E ela segurou A túnica E sarou E ele lindamente Fala Tua fé Te salvou Jesus foi testado Várias vezes Pelos judeus Com relação A sua mensagem De amor Uma delas Foi quando Trouxeram a ele A mulher adúltera Como Jesus Conseguia Vibrar A lei judaica Na época Porque Veja Ele trazia Conceitos Muito avançados A lei judaica Muito atrasada E muito machista Muito machista O homem fazia O que queria Ou o companheiro Da mulher adúltera Não estava junto E ela estava E a cabeça linda De Jesus O raciocínio Que vai para o futuro É como você disse O primeiro feminista O primeiro feminista Ele falou Quem estiver sem pecado Atira a primeira pedra E foram saindo Um por um Mulher Alguém te condenou Não Então vá Mas A turma gosta De esquecer Esse pedaço Mas não Erres mais Outro dia Eu li Um livro De um espírito Meio perturbado Cujo nome Não vou falar Aconselhando A indisciplina Em todos os setores Não Que Jesus Apoiava Não Jesus disse sempre Vá E não Petes mais Para que coisa pior Não te aconteça Para que coisa pior Não te aconteça Qual seria essa coisa pior Uma encarnação mais difícil Nós mesmos Nós condenamos Muitas mulheres Foram mártires Na história do cristianismo Qual o papel Que elas exercem Hoje Na divulgação Do evangelho Porque Nós observamos Que em muitas religiões A mulher ainda é excluída Não é o caso do espiritismo Não Mas existem alguns setores Mas em outros A mulher conseguiu atuar lindamente Mas alguns setores espíritas Algumas instituições Ainda criam uma barreira para a mulher E outros não Outros homens Até dão graças a Deus Que as mulheres assumam Para dividir Porque é trabalho Trabalho lindo Mas trabalho Que existe Tempo Responsabilidade Presença Felizmente As coisas mudam A cada dia E como as mulheres Acompanhavam Jesus No evangelho Agora Elas também Adoram a casa espírita Algumas até Tentam se refugiar Na casa espírita O que também não convém O nosso lugar é no lar Mas o nosso reforço A nossa instrução maior Vem da casa espírita A nossa cura espiritual Agora Por exemplo Ainda há Como no cristianismo Da igreja católica A mulher não pode ter Uma participação Ao lado do homem Na direção Na diretriz Vamos dizer Ela continua ainda Nos conventos Ela continua Como voluntariada Da igreja Isso Está na estrutura Daquele tempo Machista Vem de lá Nós Nós temos Papas maravilhosos Dizem que tivermos Uma papisa Não sei em que ano Que agiu errado Quer dizer Até isso A papisa Que aconteceria A mulher Já fez bobagem Dá uma colher De chá Para a mulher E a mulher Na igreja católica Que nós criamos Estávamos lá Que respeitamos Porque presta Um bom serviço Aqueles que estão Nesse degrau Especial Ainda Afasta a participação Da mulher Não vemos Mulheres No Vaticano Nas conversas Do Papa Nas discussões São muito raras Será Porque a igreja Ela muda Do conceito Do protestante Do espírita Que a mulher Faz parte Da família Da família Constituída No lar E da família Cristã A igreja Tem sacerdotes E freiras Mas não tem A família Constituída Será por isso Núcleo familiar Falta nessas religiões? Falta E esse feminismo Esse amor Da mulher Como falta Na direção Do nosso país Que vai mudar Porque algumas mulheres Quando chegam Realmente Tem mais um espírito Masculino No que o homem Tem de pior E criam problemas Maiores Mas sobretudo Na igreja O elemento feminino Na igreja Católica Faz falta Mesmo na Seixão Noie Eles fazem A separação Do papel da mulher Do homem A mulher é sentimento O homem é razão E é verdade O homem é muito razão Mas o sentimento Da mulher É iluminado Pela razão E a razão Tem que ser iluminada Pelo sentimento Hoje está havendo Essa complementação Dos dois Os homens Se permitindo Serem mais sentimentais Trocando os cílios Carregando os cílios Atuando Como as mulheres No lar Cozinhando Está lindo E as mulheres Ao mesmo tempo Vão ajudar Na economia Nas contas Do lar Então está vendo Realmente Os casais Que se amam E se harmonizam Dão as mãos Na construção De um lar verdadeiro Então o cristianismo No século XXI Tem avançado muito Colocando a mulher Exatamente Ao lado do homem Nem atrás Nem na frente Isso Isso mesmo De mãos dadas Com o homem Jesus ajudou E Paulo também Paulo não diz Que Eva Foi pecadora Ele diz O pecado Veio por um homem O pecado E a dor E a morte Adão E a graça Veio por outro homem Jesus Livrou Eva De produtora Das nossas Desgraças Do trabalho Forçado Então realmente Jesus e Paulo E tantos outros Através do tempo Esse Papa Francisco Estão trazendo Uma nova visão E o nosso querido André Luiz O nosso Emmanuel Também iluminam O elemento feminino Temos que agradecer Muito E Kardec É fantástico Também mostrando Kardec É esgrida Reencarnada Os duridas Tinham até Sacerdotisas É verdade Kardec Respeita a mulher Ele está de mãos dadas Com Amélie Gabrielle Boudet Pouco citada No espiritismo Por causa dos homens Apagaram Amélie Mas ela brilha Queiramos ou não Brilha até Sendo a sombra De Kardec Isso Porque ela deu a Kardec Toda a estrutura Para que ele pudesse Fazer esse trabalho Magnífico Na terra Isso Senão Se ele tivesse Outro tipo de mulher Ele não teria conseguido É O que eu sinto Exatamente Que às vezes a mulher Se perde nesta conquista É uma conquista Que nós temos Por merecimento Por merecimento De tanta escravidão Mas nós não podemos Ter agora A liberdade Que às vezes Pretendemos ter Que isso já foi de passado É Roma antiga já se foi Roma antiga já passou Agora nós estamos No século XXI Pegamos a melhor parte Com Marta Com Marta Então nós Hoje são duas mulheres Falando sobre mulheres Do evangelho E Paulo não pode Nos mandar calar Não Porque dizem que Paulo era contra as mulheres Também não é bem Ele não está sendo Bem estudado Não Ele gosta muito Tanto que ele não fala em Eva Como dona do pecado É Adão Então Até o nosso próximo programa Se Deus quiser Muito obrigada Elisa Obrigada a você Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL